Olá a todos! Nesse vídeo vocês vão aprender esses três símbolos fonéticos, encerrando assim os 14 símbolos fonéticos das vogais. São só cinco vogais, porém são 14 sons diferentes, e se você quiser saber mais sobre os outros símbolos fonéticos e os outros sons das vogais, você pode checar no meu canal do YouTube. Começando por esse símbolo fonético, que é o A ao contrário, ele é um som só britânico, ou seja, você só vai usar esse som se você estiver aprendendo inglês britânico ou se você quiser soar mais britânico. Já nesses dois símbolos fonéticos, que é o C ao contrário ou o C ao contrário, com dois pontos, significa que um som é pronunciado de uma maneira mais alongada do que o outro. Seria um som do O mais curto ou O mais longo no português. No português nós temos a vogal O mais curta e mais longa. Um exemplo, a vogal O da palavra toma é diferente da vogal O da palavra só ou nó, que é um som mais alongado. Já nesses dois símbolos fonéticos, que é o A ao contrário, que é uma pronúncia só britânica, e esse C ao contrário, que é uma pronúncia mais americana, a diferença está só no posicionamento dos lábios. A boca é como se fosse um instrumento musical. Dependendo de como você posiciona seus lábios, o mesmo som pode sair de uma maneira diferente. O britânico, ele pronuncia o O com os lábios mais fechados, saindo um O mais opaco, que seria o O. Já o americano ele pronuncia o O com os lábios mais abertos, que seria o O. Vou mostrar alguns exemplos tanto do britânico quanto da pronúncia britânica americana nesse vídeo mais pra frente. Você pode perceber que se você pronunciar a vogal O com os lábios mais fechados ou mais abertos, você vai sentir uma diferença significativa. O som desse símbolo fonético, que é o A ao contrário, que é um som só britânico, não é muito comum. Os americanos geralmente trocam o som desse símbolo pelo som dos outros dois símbolos fonéticos, que é esse A com dois pontos e o C com dois pontos. Aqui nós temos o posicionamento da boca dos três símbolos, o da esquerda, que é o O britânico, o do meio, que é o O mais americano e o da direita, que é o A, que é o A americano. Porém, o inglês americano, o A do americano é um pouco diferente do A do português. O americano é como se você posicionasse a boca como se fosse falar um A, só que na hora você pronuncia um O. Então, é uma mistura entre as vogais A e O. Como você pode ver nessas duas palavras no dicionário da cambridge, a palavra hot não é pronunciado com A como se fosse no português, senão seria pronunciado hot. É mais o A americano, que é uma mistura entre o A e o O, que seria o hot. E nós vamos ver o áudio do Cambridge. Hot. Heart. What. What. Como eu disse, a boca é como se fosse um instrumento musical e se você for pronunciar a vogal A ou a vogal O com a boca mais aberta ou mais fechada, você vai perceber uma variedade enorme de sons. Eu recomendo que você pause o vídeo e faça esse teste. Aqui nós temos algumas palavras com a vogal A, que tem um som diferente desses símbolos fonéticos no britânico e no americano. E aqui eu separei cinco exemplos. Want, wash, watch, what, water. Algumas palavras com a vogal O, que tem o som, esses dois sons diferentes no americano e no britânico. Separei dez palavras. Gone, long, fox, top, stop, stop, lot, not, hot, coffee, problem. A língua inglesa está cheia de padrões de pronúncia e um padrão muito comum são palavras que têm as vogais A e W, tem esses dois sons dependendo do americano ou britânico. Aqui nós temos dez exemplos que são só, draw, ra, la, jaw, fla, straw, claw, paw, awful. Outro padrão muito comum são as letras com as vogais A, U, que têm esses dois sons diferentes, tanto no britânico quanto no americano. Eu separei dez exemplos que são daughter, audio, fault, author, august, fraud, pause, caution, sauce, option. Eu consegui achar duas exceções, que são as palavras ant em americano e aunt em britânico e a palavra laugh em americano e laugh em britânico. Pode ser que esteja mais exceções, mas se tiver, não vão ser muitas. Uma ótima forma de memorizar alguns verbos irregulares é através de padrões. Aqui nós temos sete verbos irregulares que terminam com a escrita ou-u-g-h-t ou a-u-g-h-t, que têm a mesma pronúncia. São esses dois símbolos do britânico e americano. Do lado esquerdo temos os verbos no presente e do lado direito temos os verbos que são tanto passado quanto o participio. Então a forma passada e o participio deles são a mesma. Aqui nós temos Tudo que você precisa é só memorizar a terminação final deles, que você acaba memorizando sete verbos irregulares. Aqui algumas palavras que têm as letras A e L, também é comum você achar essa pronúncia. Eu separei dez exemplos que são Você pode perceber que as três últimas palavras o L é silent, ou seja, é mudo, não é pronunciado. Mas eu vou falar mais sobre isso quando eu começar a falar sobre as consoantes. Aqui nós temos três exceções, que é o alone, alien, L, mas tem muito mais exceções que essas. Então nesse caso sempre cheque a pronúncia no dicionário. Agora para encerrar, palavras com as letras O e R, que têm a pronúncia de Tanto no britânico quanto no americano. Eu separei vinte exemplos, os dez primeiros são Os outros dez são Com esse vídeo nós encerramos o som de todas as vogais no inglês. A próxima série de vídeos eu vou falar sobre os diphthongs, que são os itongos. Os itongos ao som de duas vogais na mesma sílaba. E os mais comuns são esses que estão do lado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, clica em like, ou você pode se inscrever no meu canal também. E você também pode checar o meu site, que é www.visualanguage.com.br Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.